Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje estou aqui para ensinar vocês a como fazer o desafio da temporada, desafio da semana 12, causa dano com explosivos a oponentes, 100 de dano, beleza, com explosivos, 25.000 XP, dica que eu dou pra vocês, é, entra na equipe do mútuo, que a chance de você completar esse desafio é bem mais fácil, beleza, então, como que vamos né mano, acabei de, ó, esqueci que dá pra voar aqui mano, ó, acabei de chegar aqui ó, Grudei ali no carro Desafio completo, é isso, não esqueça de usar o código gabrielgfnod, vou ficar muito feliz e se inscreve no canal caso você seja novo, porque eu ensino a fazer todos os desafios aqui no canal, beleza mano, literalmente todos os desafios do Fortnite, viu, se inscreve no canal, tamo juntão, vou ficar muito feliz, me ajuda demais, beleza, é nóis mano E aí meu irmão, beleza, e aí, esse foi o vídeo, valeu, falei, fui e tchau